Parece inacreditável o psicotrópico que marcou uma geração, a geração Prozac, porque o Prozac foi o primeiro inibidor de recaptação de serotonina, então ele foi o primeiro a juntar muita eficácia com muita tolerabilidade, não tinha os mesmos efeitos colaterais daqueles antidepressivos antigos e quebrou muito do tabu em relação ao tratamento de depressão e de estresse, de ansiedade, que as pessoas podiam tratar e continuar produtivas e vivendo bem. Foi uma revolução e final de uma era. Aí Lilili vai descontinuar a partir de 31 de dezembro o Prozac. Ai meu Deus, eu tomo fluxetina, eu vou ficar sem fluxetina? Não! Bom, todos os outros laboratórios vão continuar fabricando suas fluxetinas, mas a referência, que é o Prozac, a partir de 31 de dezembro não vai ter mais que na farmácia. Amém. Amém.